O universo não gira em torno de mim Faço do meu verso um recado pra ti O universo não gira em torno de ti Faço do teu verso um recado Compete em São Diego, não me adequo, não Viver no mistério é melhor do que a ilusão Fiquei só a beleza e correi o risco Eu amo a natureza ser mais um narciso Ser a luz de estrela é tão forte o brilho Mas nunca se esqueça do seu passo Sofre dos rios do universo O universo não gira em torno de mim Faço do meu verso um recado pra ti O universo não gira em torno de mim Faço do meu verso um recado pra mim Fogos já difíceis que abafam tiros Ocupa o tempo alimentando vícios Beijos esquecidos, festas e amigos E não vão preencher esse vazio O universo não gira em torno de mim Faço do meu verso um recado pra ti O universo não gira em torno de ti Faço do teu verso um recado pra mim O mundo gira, mundo gira sem parar Se você sumir, ele não vai mudar Por mais que pareça, é só sua cabeça Pintando em contar Algum sentido bem bonito pra mim Qual é o seu motivo? Eu quero saber Talvez não me lembra, você de mim também O teu coração não sente os seus olhos vão ver O universo não gira em torno de mim Faço do meu verso um recado pra ti O universo não gira em torno de ti Faço do teu verso um recado pra mim O universo não gira em torno de ti O universo não gira em torno de ti